Você acabou com a minha habilidade de sentir amor Senti amor, fiquei deprêna Fui no fundo do bolso pra dar um rolê, só um rolê Arrumei uma namorada, levei ela pra casa, pra quê? Só pra tentar te esquecer, e bem na hora errada Tava no auge do meu prazer, errei de nome e chamei você Eu não tô prestando pra amar ninguém, minha culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Eu não tô prestando pra amar ninguém, minha culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Ai, 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 tá mendigando amor na rua, na rua Ai, 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 tá mendigando amor na rua, na rua Arrumei uma namorada, levei ela pra casa, pra quê? Só pra tentar te esquecer, e bem na hora errada Já tava no auge do meu prazer, errei de nome e chamei você Eu não tô prestando pra amar ninguém, minha culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Eu não tô prestando pra amar ninguém, minha culpa é sua Esse coração agora é morador de rua Ai, 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 também te encanto amor na rua, na rua Ai, 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 também te encanto amor na rua, na rua Ai, 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 tá mendigando amor na rua, na rua Ai, 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 tá mendigando amor na rua, na rua Portal do Arrocha Aô, coração, velho, menino E dá um CD, os atualizados, paredões em barra Piauí, tamo junto Vou mal, vou tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em chaval do bebê Que eu sonhei tanto de tomar Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu vendo tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu vendo tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Eu vou pegar esse seu coração de pedra Eu vou pegar esse seu coração de pedra Eu vou pegar esse seu coração de pedra Nem que eu vendo tudo Se eu virar manguaça Se eu virar cracudo Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu vendo tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Aô, trem, menino Cepa o gravação Gravando tudo ao vivo Aô, menino Paredão Nova Eletrodiesel Estourado da Bahia Eu tô rindo, mas é de desprezo Tô mais perdido que cego em tiroteio Rodando a cidade Por medo de voltar pra casa Olha que faço Num passageiro, umas garrafas e a saudade Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o vidro fechado Chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar O sinal vermelho Três batidas no meu vidro Quando vier o bandido Falou perdeu Eu disse eu perdi mesmo Mas foi o amor da minha vida Três batidas no meu vidro Quando vier o bandido Falou perdeu Eu disse eu perdi mesmo Mas foi o amor da minha vida Só leve o carro e deixe as perdias Tô enrolando na rua Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o vidro fechado Chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Três batida com tudo que toca no rádio 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 Três batidas no meu vidro E não fui só uma vez não Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você quer Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou ser de falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou ser de falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou ser de falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou ser de falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou ser de falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu Coração bem apaixonado Eu quero sair por aí Com você de mãos dadas Eu quero ser teu amor E você a minha amada Eu quero ser o teu crush Para nunca te esquecer Todo dia de manhã Levar café na cama pra você Eu quero fazer pra você Serenata na janela Eu quero te convidar Você Você Ganhou meu coração Você É como chuva de verão É como chuva de verão Ninguém me pergunta por quê Eu quero ser Eu quero ser o teu amor Eu quero ser o teu crush Para nunca te esquecer E todo dia Todo dia de manhã Levar café na cama pra você Eu quero fazer pra você Serenata na janela Eu quero te convidar Para jantar à luz de vela Eu quero ser o teu príncipe Você Minha princesa e a cinderela E onde ela estiver Eu quero estar com ela Você Ganhou meu coração Você É como chuva de verão Ninguém me pergunta por quê O que é isso eu não vou responder Mas se foi fazendo tudo isso por ela Ela faz por merecer Você Ganhou meu coração Você É como chuva de verão Ninguém me pergunta por quê O que é isso eu não vou responder Mas se foi fazendo tudo isso por ela Ela faz Por merecer Por merecer Foi chegando Chegou Já entrando E olhando Mudando Os meus planos O que é que tá rolando Ele chegou na voadora E o coração Tadinho Um golpe Foi pra lona Arrancou de minhas bebidas Arras e a farra Só consigo pensar Em serenata Se amara Se for brega Me chamam De João Barreto e de Falcão Meu show Agora é só voz e vilão Acende embaixo da janela Cantar a luz de vela Agora Momozinho Ou Momozão Eu sei que é brega Me chamam De João Barreto e de Falcão Meu show Agora é só voz e vilão Acende embaixo da janela Cantar a luz de vela Agora Momozinho Ou Momozão Eu sei que é brega Ele chegou na voadora E o coração Tadinho Um golpe Foi pra lona Arrancou de minhas bebidas E a farra Só consigo pensar Em serenata Se amara Se for brega Me chamam De João Barreto e de Falcão Meu show Agora é só voz e vilão Acende embaixo da janela Cantar a luz de vela Agora Momozinho Ou Momozão Eu sei que é brega Me chamam De João Barreto e de Falcão Meu show Agora é só voz e vilão Acende embaixo da janela Cantar a luz de vela Agora Momozinho Ou Momozão Eu sei que é brega Me chamam De João Barreto e de falcão, meu show, agora é só voz e vilão Acende baixo da janela, cantar a luz de vela Agora momuzinho, amor moçando, eu sei que é prega Eita que é João Barreto e banda jeito meigo, é amor demais Segura o coração, vai apaixonar Olhando de fora, não é possível que era você que eu amava Mergulhei fundo numa pessoa tão rasa Só perdi tempo, beijo em sentimento Você falou que me amava, amava nada Só me quis pra fazer hora com a minha cara Não vou ser mais um troféu na sua estante Você não serve pra ex, nem pra atual, nem pra amante Foi desnecessário na minha vida Você foi de verdade a maior mentira Não é nenhum porcento do que eu mereço Se alguém me perguntar de você, nem conheço Foi desnecessário na minha vida Você foi de verdade a maior mentira Não é nenhum porcento do que eu mereço Se alguém me perguntar de você, nem conheço Você falou que me amava, amava nada Só me quis pra fazer hora com a minha cara Não vou ser mais um troféu na sua estante Você não serve pra ex, nem pra atual, nem pra amante Foi desnecessário na minha vida Você foi de verdade a maior mentira Não é nenhum porcento do que eu mereço Se alguém me perguntar de você, nem conheço Foi desnecessário na minha vida Você foi de verdade a maior mentira Não é nenhum porcento do que eu mereço Se alguém me perguntar de você, nem conheço Foi desnecessário na minha vida Você foi de verdade a maior mentira Não é nenhum porcento do que eu mereço Se alguém me perguntar de você, nem conheço Ah, 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 ah GN Produções É jeito, meio, gol Portal do Amorcha, ponto com ponto BR O site oficial do Amorcha Vamos assim, ó Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Oh, paixão, menino! Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas amulece esse beijo, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Oh, paixão, menino! Arrocha e mexe! Arrocha e mexe! Tá triste, conta que essa já é meu Onde já se viu Querer o que é dos outros? Tá doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Tá doido que eu vou deixar Outro baldinho tira água no meu poço Tá doido que eu vou deixar Tá doido que eu vou deixar Outro baldinho tira água no meu poço Tá doido que eu vou deixar Eita, menino! É pau estúdio gravando tudo ao vivo, papá! Tá doido que eu vou deixar Abre o fulano aí Se viu Querer o que é dos outros Tá doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Tá doido que eu vou deixar Outro baldinho tira água no meu poço Tá doido que eu vou deixar Meu esqueminha vira esquema dos outros Tá doido que eu vou deixar Outro baldinho tira água no meu poço Se inscreva no canal Seu tempo de pensar acabou Agora quem não quer sou eu Isso não quer dizer que o amor De uma hora pra outra desapareceu Não fala que a culpa foi minha Você pediu um tempo pra pensar Robarda nosso amor na caixinha Pra ver se outro alguém ocorre o seu lugar Ficou a marca do batom no meu lençol Ficou o cheiro do suor no travesseiro Mas nessa cama nunca mais vou dormir só Deitar comigo aquela que chega primeiro Vou pra balada, vou sair, me divertir Pra te esquecer eu faço até o impossível Numa plaquinha vou escrever dizendo assim Tô disponível Vou pra balada, vou sair, me divertir Pra te esquecer eu faço até o impossível Numa plaquinha vou escrever dizendo assim Tô disponível Ítalo CD, os atualizados, paredões em Barra, Piauí Vamos junto papá Seu tempo de pensar acabou Agora quem não quer sou eu Isso não quer dizer que o amor De uma hora pra outra desapareceu Não fala que a culpa foi minha Você pediu um tempo pra pensar Vou guardar nosso amor na caixinha Pra ver se outro alguém ocupa o seu lugar Ficou a marca do batom no meu lençol Ficou o cheiro do suor no travesseiro Mas nessa cama nunca mais vou dormir só Deitar comigo aquela que chega primeiro Vou pra balada, vou sair, me divertir Pra te esquecer eu faço até o impossível Numa plaquinha vou escrever dizendo assim Tô disponível Vou pra balada, vou sair, me divertir Pra te esquecer eu faço até o impossível Numa plaquinha vou escrever dizendo assim Tô disponível Se você não me disser a verdade Não tem como ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que é Só quero que você seja feliz Bom ou sem mim E quando der saudade for dormir Bom ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Segura coração baby Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que é Só quero que você seja feliz Bom ou sem mim E quando der saudade for dormir Bom ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Bom ou sem mim Só quero que você seja feliz Bom ou sem mim E quando der saudade for dormir Bom ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Bom ou sem mim E quando сов com você E fazendo controlador Essa é a décima mensagem que ela visualizou, mas não me respondeu Custa nada digitar, seu dedo não vai quebrar, responde logo eu Não judia desse jeito, a saudade e solidão tá maltratando Eu sei que não sou perfeito, tá doendo, não ouviu, eu te amo Fala comigo, pê, perdoa seu choco Fala comigo, pê, eu juro que eu mudo Fala comigo, pê, perdoa seu choco Fala comigo, pê, fala comigo, pê, eu juro que eu mudo Fala comigo, pê, paredão, nova, eletro, diesel, o estouro da Bahia Não judia desse jeito, a saudade e solidão tá maltratando Eu sei que não sou perfeito, tá doendo, não ouviu, eu te amo Fala comigo, pê, fala comigo, pê, perdoa seu choco Fala comigo, pê, fala comigo, pê, eu juro que eu mudo Fala comigo, pê, fala comigo, pê, perdoa seu choco Fala comigo, pê, pê, eu juro que eu mudo Fala comigo, pê, eu juro que eu mudo É amor demais, é amor demais Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ô meu amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Que coincidência, ô meu amor Eu sozinho e você só Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Eu sei você quer desistir do amor Eu sei você quer desistir do amor Eu sei você quer desistir do amor Eu não tenho um carro bom Moro num cantinho, um alugado É só uma sala e um quarto Mas tem um amor pra todo lado Não vou te prometer Dar um carrão Ou não Que a gente vai morar numa mansão Vai não Um luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Nem 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 vamos fazer neném Se conhecer o meu capopo Cê vai querer voltar de novo Nem nem vamos fazer neném Nem nem vamos fazer neném Se conhecer o meu capopo Cê vai querer voltar de novo Pra que ter dinheiro se eu faço gostoso Eu não tenho um carro bom Moro num cantinho, um alugado É só uma sala e um barco Mas tenho amor pra todo lado Não vou te prometer dar um carrão Ou não, que a gente vai morar numa moção Vai não, o luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Nem, nem, vamos fazer neném Nem, nem, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Nem, nem, vamos fazer neném Nem, nem, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Nem, nem, vamos fazer neném Nem, nem, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Pra que ter dinheiro se eu faço gostoso